No mundo como um todo, nos diversos locais do mundo que se produz madioca, nós temos mais de 200 espécies de insetos pragas associadas à cultura, que são potenciais causadores de prejuízo. No Brasil, nós temos bastante pragas, mas assim, região sul é caracterizada por um grupo de insetos pragas, região nordeste outro grupo, região norte outro. Especificamente na região centro-sul, nós temos como principais insetos pragas o mandarová da mandioca, que é uma lagarta, a mosca branca, percevejo de renda, coxonilhas e, eventualmente, a depender de outra região, alguns insetos que causam problemas nas raízes, que são chamados de brocas. Especificamente aqui na região oeste do Paraná, quais seriam? Seria mais a questão de insetos, mandarová da mandioca, mosca branca e percevejo de renda.